Parabéns Nereia! Parabéns Nereia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, aluna Júlia da Escola Municipal Oscar Magalhães. Aluna Júlia, se concentraram ali na Cacau Show, por favor. Se aproximando do palanque oficial da Escola Municipal, Narciso Macedo. Encontraram a presença do ex-chefe de gabinete do Poder Executivo, Fábio Costa, o popular Fabinho. Vamos lá. Vamos lá.